Esse é o DJ Fiegas, chinelo da putarinha E aí DJ Gapiru, com essa batida, até o Papa vai emurazar a cachorra Nuve 17, fabricado em matelão Chega, oh não, meu filho virou riff Ela quer se apaixonar, e eu sou cachorro louco Ela quer se apaixonar, e eu sou cachorro louco Na quinta-feira ela senta na pica Sexta-feira ela senta de novo Na quinta-feira ela senta na pica Sexta-feira ela senta de novo Ela quer se apaixonar, e eu sou cachorro louco Ela quer se apaixonar, mas eu sou cachorro louco Na quinta-feira ela senta na pica Sexta-feira ela senta de novo Na quinta-feira ela senta na pica Sexta-feira ela senta de novo Ela é uniforme, que gosta de tapar bandido De domingo a domingo, ela joga xereca no bico Ela quer se apaixonar, e eu sou cachorro louco Na quinta-feira ela senta na pica Sexta-feira ela senta de novo Ela quer se apaixonar, e eu sou cachorro louco Ela quer se apaixonar, mas eu sou cachorro louco Na quinta-feira ela senta na pica, sexta-feira ela senta de novo Ela é uniforme, nique gosta de tapar bandido De domingo a domingo, ela joga xerreca no pico De domingo a domingo, ela joga xerreca no pico Joga, xoga, 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 xerreca no pico Chocas, 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 choca, xeoro é fanob club 17 fabricado de maternal E aí DJ Gabiru Nossa batida Até o posto não vai abraçar, pastor E aí DJ Gabiru Chegou da puta a linha